Olha que beleza, novia sete mesas, está bem grande, bem desenvolvida Olha para vocês verem, bem mansa Aqui podemos chegar perto dela Opa, assustou um pouquinho Bem mansinho mesmo Vamos lá Olha que beleza Ah, mas então é isso pessoal, daí quem gostou do vídeo dá um like aí Então é isso pessoal, fui! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá